A Grécia aprovou ontem o pacote de austeridade para evitar a falência debaixo de uma forte contestação nas ruas. Enquanto o Parlamento grego aprovava o novo pacote de austeridade, as ruas de Atenas eram palco de confrontos entre a polícia e milhares de manifestantes que protestavam contra as novas medidas. Pessoas de várias idades e de várias camadas sociais participaram nos protestos. Diversos edifícios foram incendiados e a polícia teve que responder à violência com gás lacrimogénio e bastonadas para repor a ordem nas ruas. Mas de nada valeram as manifestações. A ameaça de bancarrota e de uma saída forçada do euro falaram mais alto e foram determinantes para que as maiores forças políticas gregas tenham assegurado os apoios necessários à adoção do mais impopular pacote de medidas da história recente do país. As palavras do ministro das Finanças grego resumem bem o sentimento que se viveu este domingo no Parlamento helénico. Escolhemos o mau para evitar o pior. Este domingo era a grande expectativa dos líderes europeus em torno do resultado da votação. Os responsáveis querem garantias que o plano de austeridade vai ser aplicado, independentemente de quem vença as eleições legislativas de abril. Para esta quarta-feira, está previsto que Bruxelas aprove o segundo pacote de resgate grego na ordem dos 130 mil milhões de euros e que vai servir para pagar, por exemplo, os 14,5 mil milhões de euros em obrigações que vencem a 20 de março. A troco de austeridade, a União Europeia e o Fundo Monetário Internacional prometem soltar tranchas do novo plano para manter o país à tona até 2015. A União Europeia promete também dar cobro a um acordo voluntário com os credores privados para aceitarem subscrever novas obrigações, a metade das antigas, o que incluindo os juros lhes impõe uma perda de 70% do total esperado. Tudo isto com o objetivo de levar a Grécia a uma situação mais sustentável em 2020 e a passar de uma dívida pública de 160% para 120% do PIB no final da década. O acordo com os privados está assegurado, os pormenores vão ser trabalhados nas próximas semanas. Vítor Batista e Mara Patinha, então, são convidados deste enfoque. Muito obrigado, Amos, pela vossa presença, professor. Hoje começo por si. Vamos correr aqui das palavras do ministro grego das Finanças, que é preciso persuadir os cidadãos gregos de que escolhermos o mal para evitar o pior. Será que com este mal se consegue mesmo evitar o pior? A Grécia está numa situação terrível. Nós tivemos aqui a ocasião de debater na semana passada e eu disse que a minha convicção é que a Grécia iria aprovar o pacote da austeridade, que é violentíssimo, não é o primeiro, é violentíssimo. E a questão da escolha da Grécia é esta. Ou, efetivamente, aceita fazer aquilo que já devia ter feito desde 2009, para não dizer, muito antes disso. Porque quando falamos em governos de má qualidade, persistentemente, a Grécia é o exemplo mais paradigmático. Portugal, como se sabe, foi-lhe muito nesteira. E, portanto, há um certo paralelismo, mas a conveniência de Portugal, e a demonstração começa a ser feita, é de que, de facto, nós temos uma distância cada vez maior relativamente à Grécia. Isto para dizer que as cenas de Atenas, que mostram uma situação de paroxismo social, com greves gerais de vários dias, com uma situação de enorme conflito na rua, com as polícias também já exauridas. Portanto, a situação é limite. A situação é limite. O pacote da austeridade, como digo, é violentíssimo. E, com isto, a Europa, a Zona Euro ganha o tempo. A Grécia, eu disse aqui, que iria ser um problema, digamos, continuado para a Zona Euro e para a Europa, e vai ser porque conseguiu in extremis a aprovação no Parlamento deste acordo, mas daqui a três meses tem eleições. E, provavelmente, acontecerá que a extrema-esquerda, que a esquerda, digamos assim, comunista, e extrema-esquerda, e também a extrema-direita, que, pelos vistos, tem um surto, digamos, de expressão importante, podem ter um resultado nas eleições muito grande e podem comprometer este programa e, portanto, o problema da Grécia vai continuar. Simplesmente na Europa, e queria concluir, é um processo complexo, mas nós temos que valorizar o que aconteceu até agora. Porque, e esta é a minha convicção e gostaria de exprimir, a partir de julho teremos o mecanismo de estabilidade financeira pleno a funcionar e, portanto, para o que nos interessa fundamentalmente, que é a nossa situação, isso é extremamente importante. Tal como é importante, extremamente importante, o desenvolvimento da nossa discussão acerca daquilo que é o reajustamento do nosso programa, que foi gizado com a Troika pelo anterior governo socialista. E, portanto, queria deixar esta nota para Portugal, o facto de chegarmos a julho, que é o que interessa, no pico da austeridade e da crise que nós temos, mas temos dado mostras como país de ser capazes de ser estoicos e aguentar esta violência brutal, que é também sobre nós. Sem peguizes. E esta situação, e eu estou convencido que vamos chegar lá, esta situação vai abrir-nos uma janela de oportunidade e vai permitir-nos, na segunda parte do ano, ter outra visão e outra perspectiva sobre o nosso próximo futuro. Vítor Batista, o Mau sufragado ontem pelos maiores partidos políticos da Grécia, pode evitar o pior? Ou não? Não havia saída. Neste momento há um problema que os países que são confrontados com situações em que têm de assumir responsabilidades, têm de ter meios financeiros para assumir essas responsabilidades e não os têm, a solução é uma solução, infelizmente, que é a solução tipo, e a solução tipo, num caso destes, é cumprir integralmente aquilo que os credos impõem. Aquilo que nós assistimos nas televisões do que se está a passar na Grécia, eu julgo que é preocupante. Penso mesmo que não me recordo de situações tão graves nas últimas três décadas por esta Europa, e particularmente na comunidade europeia. A situação traduz claramente um profundo descontentamento, uma insatisfação, o agudizar da situação das famílias e das pessoas, mas, por outro lado, temos de reconhecer que se o Parlamento não aprovasse as medidas que teria de aprovar e que foram sujeitas à votação, a Grécia seria confrontada com o inferno, diria assim, porque, evidentemente, não cumpriria as suas responsabilidades, não teria um dinheiro a muito curto prazo para pagar vencimentos e seria o caos total, embora o problema continue a existir e seja preocupante. E estas imagens que nós temos estado a ver deveriam ser imagens que sensibilizassem alguns responsáveis políticos na Europa. Porque estas imagens são imagens preocupantes em que assistimos a reações do cidadão incontroláveis e incontroláveis. Porque muito do que se está a passar hoje na Grécia continua a pensar que poderia ter sido atenuado em muitos problemas resolvidos se porventura o Banco Central Europeu tivesse uma atitude mais construtiva e mais ativa. Aliás, relacionado com o que se está a passar na Europa, Jorge Soros tem vindo a fazer um conjunto de declarações é simplesmente o maior especulador do mundo e tem vindo a fazer um conjunto de afirmações que deveriam ser lidas pelos responsáveis políticos na Europa. E são afirmações que se relacionam com o próprio modelo. E é muito crítico, as afirmações vão no sentido de que é necessário uma intervenção ativa do Banco Central Europeu. Quem lê as afirmações retira-lhe imediatamente de que ele está a referenciar e a chamar a atenção para esta intervenção ativa que me parece a mim que é uma intervenção que vai no sentido da compra das dívidas soberanas e por isso mesmo porventura na própria emissão de moeda. A situação de Portugal e também realço este aspecto penso que é bastante diferente do que se passa na Grécia. Os gregos têm nos próximos anos reduzir cerca de 150 mil funcionários públicos este ano 15 mil redução de salários redução do salário mínimo embora o salário mínimo na Grécia é muito superior substancialmente superior ao português é preciso dizer mais cerca de 60% do que o português portanto julgo que há aqui questões que são diferentes e também há que reconhecer que se nós aqui em Portugal porventura em determinados momentos andarmos a viver para além das nossas possibilidades os gregos então na Cefal viveram sempre muito para além das suas possibilidades e até tinham 15 meses de vencimento não era nada parecido connosco agora o desemprego na Grécia é um desemprego muito significativo 120% sendo que grande parte são jovens ora os jovens que começam a constatar não ter esperança não terem uma solução são cidadãos que facilmente são mobilizáveis para ações daquelas que nós estamos a assistir ou temos vindo a assistir nas televisões e isso penso que deve ser uma preocupação e que deveria levar a uma reflexão dos responsáveis políticos no sentido de encontrar soluções adequadas e justas e aqui discordo completamente do que foi dito há dias por um líder de um grande partido português de um grande partido da esquerda diria assim que teve alguma expressão já do ponto de vista eleitoral na Assembleia da República hoje já não o tem que é o Bloco de Esquerda que surpreendentemente vem propor e criticar aquilo que é aprovado as medidas foram aprovadas na Grécia sendo que porventura poderiam haver soluções alternativas e eu julgo que neste momento não há soluções alternativas e eu entendo aquilo como um apelo à insubordinação e isso fica mal no sistema democrático alguém que é responsável político vir a público direto ou indiretamente apelar à insubordinação Professor o Governo grego nomeado não eleito com eleições previstas para Abril tem condições tem poder para conseguir fazer com que estas medidas passem do papel à prática coisa que não tem acontecido não manifestamente não é um governo de transição cumpriu o essencial da sua missão que era conseguir o resultado da votação de domingo porque como foi sublinhado as escolhas eram entre um abismo que era um default desordenado e uma saída inevitável do euro e um processo que é a melhor solução apesar de tudo mas é dolorosíssima que é experimentar um programa de austeridade que não é o primeiro a Grécia já vai no terceiro e isto é um choque brutal para os gregos a solução do problema está nas mãos do povo grego e veremos e veremos qual vai ser o resultado da eleição em Abril porque é a questão fundamental eu admito que a maioria dos gregos pretenda que a Grécia continue no euro e que aceite o preço brutal digamos da execução de um programa de ajustamento que é violentíssimo e que não se esgotará em 3, 4, 5 anos porque o grau de desequilíbrios na Grécia é absolutamente brutal e como digo não tem nada a ver a dimensão não tem nada a ver com Portugal portanto é evidente nós estamos e insisto nisto a sofrer uma austeridade que nunca conhecemos mas o problema grego é não só muitíssimo mais difícil de resolver como a questão da austeridade é efetivamente muito muito maior mas eu eu tenho uma convicção de que será possível à União Europeia embora e já aqui o criticámos que está a gerir uma crise com uma lentidão enorme que começou em 2009 mas a verdade é que está a dar os passos certos e aqui tenho divergências relativamente ao doutor Vitor Batista quanto ao papel do Banco Central Europeu não é que conceptualmente não pudéssemos repestinar o problema do financiamento monetário dos déficits mas a verdade é que objetivamente o Banco Central Europeu tem nos seus estatutos a impossibilidade objetiva material de fazer financiamento sim mas isso é um processo longuíssimo como cálculo imagina agora o que é e como sabe a Alemanha que quer se queira quer não é uma voz dominante para não dizer a voz dominante é quem manda portanto veja-se como foi necessário e há aqui uma uma engenharia até do ponto de vista relacional que foi notável eu acendi uma velinha para essa expressão quando verifiquei que o novo presidente do Banco Central Europeu não era portanto o candidato alemão que estava aliás indigitadíssimo mas Mário Draghi que aliás tem demonstrado no terreno uma notável capacidade de sem trair os objetivos estatutários resolver problemas declarações de fazer no terreno uma oposta aquilo que diz fala pouco e faz muito porque aquilo que fez que surpreendeu e que foi muito bem aceito repito de fazer empréstimos aos bancos há três anos e agora ter uma nova trans conjugada com outra coisa realmente extremamente importante que é insisto nisto o novo fundo mecanismo de estabilidade financeira poder comprar dívida até primária mas já não é o Banco Central Europeu que faz financiamento monetário é uma instituição ao lado o doutor Vitória Batista tem que atender a isto financiamento monetário e desculpe na prática e não só e pelo Fundo Monetário Internacional é uma forma indireta pois é mas para ser o contra gosto você gostava eu preferiria a via direta para não haver intermediação e não haver o aumento do custo do capital mais pronto foi clarinho clarinho com água clarinho mais claro clarinho com água para não haver lucros a distribuir para outras para não haver lucros a distribuir mas a custa a custa do cidadão e a custa da liberdade não é nada a custa do cidadão desculpe deixa-me agora gerir o meu tempo por favor não é nada a custa do cidadão esse é outro erro fundamental que você tem a custa de quem? pois lá debateremos outra vez a política monetária mas a verdade é que do ponto de vista europeu o mecanismo está aí é um financiamento indireto tal como na curva difícil que nós estamos agora atravessados nós temos um problema sério mas que felizmente está a encarreirar-se para uma solução positiva apesar das enormíssimas dificuldades em que estamos infelizmente certos atores em Portugal não estão a perceber isto um deles é o doutor António José Segura quando ele vem para a praça pública ele já teve alguns deslizes mas quando vem dizer que o atual governo que o primeiro ministro que o primeiro ministro tem uma paixão tem uma paixão pela austeridade isto descredibiliza qualquer líder quando nós sabe o discurso tem que ser acutilante mas rigoroso é bom que ele medite um pouco nisto porque estes aspectos formais da comunicação são muito importantes tal como a questão que hoje está em cima da mesa e gostaria de começar se me permite já introduzir o tema deixa-me só passar aqui a palavra ao Vítor Gostos é verdade está aqui com um ligeiro déficit em termos de gestão de tempo perante tudo isto que está a acontecer na Grécia deveria ou não ter sido feito um referendo ao povo grego bom duas questões por um lado a questão do referendo e o próprio ato eleitoral eu diria que as dúvidas são imensas qual é a reação de um povo a ser confrontado com situações desta natureza de desemprego de dificuldades acrescidas de instabilidade a reação é evidentemente votar contra quem está e não me surpreenderia que uma situação destas tivesse o voto contrário do povo greco e a questão é qual seria a vantagem desse voto consequências desse voto eu julgo situações como a que se está a passar na Grécia julgo que deveriam ser bem ponderadas e tenho receio que um ato eleitoral nesta altura ou um referendo para não dizer que tenha certeza seria uma situação de acrescentar dificuldade à dificuldade existente e por isso mesmo penso que em matéria desta natureza seria bom que os partidos políticos na Grécia se entendam para bem da Grécia e também para bem de alguma forma evidentemente da Europa porque a Grécia faz parte da Europa e está na comunidade europeia daí que não sou muito receptivo a soluções em casos destes a soluções pressupostamente resolvidas através da vontade popular isto é do voto do cidadão não parece que a solução caminho para isso a não ser a não ser que os partidos políticos tenham a coragem de dizer aquilo que vão fazer nas suas propostas e eu não acredito que um partido político vá claramente dizer que saímos da comunidade europeia ou que saímos do euro e portanto se assumir isso tem de assumir as consequências tem de assumir a tragédia que vem a seguir e esta questão que me parece que no momento deste seria mais aconselhável a maior estabilidade política para poderem ultrapassar esses problemas mas retomo aqui uma questão que se relaciona com o Banco Central Europeu eu tenho aqui de facto uma divergência com o professor e porventura até uma divergência com o PSD isso é o que nós gostamos deste espaço porque há aqui uma questão de fundo enquanto pelos vistos o professor Patinha então e o PSD entende que o Banco Central Europeu nem deve emitir e tudo o que haja para fazer através da via indireta através do setor bancário há uma diferença profunda porque me parece a mim que em questões de financiamento de Estados soberanos o financiamento devia ser direto a questão das dívidas soberanas deviam ser diretas até porque existem em todos os países membros instituições que trabalham mesmo esta área no caso português instituição o Instituto Crédito Público portanto julgo que se os Estados nas dívidas soberanas fossem financiados diretamente pelo Banco Central Europeu nós teríamos um custo um custo reduzido e quando eu digo que em última instância pagam o cidadão é claro que paga quando um financiamento vem pela via quando um financiamento vem pela via indireta há um intermediário e a venda intermediária já aumenta o custo do financiamento e esse custo do financiamento é a despesa pública obviamente no orçamento de Estado e quem paga a despesa pública são os impostos do cidadão portanto esse custo é assumido completamente do cidadão já fez o seu ponto agora permitem-me telegraficamente estamos a 5 minutos do final do programa eu não estou aqui não vale a pena estar a identificar o meu ponto de vista com o ponto de vista do PSD porque esse não é o contexto nem faz nenhum sentido não faz sentido eu posso dizer essa interpretação tem tido essa afirmação agora não me interrompe o professor Passos Coelho tem tido alterações nesse sentido não pode ignorar isso doutor Vitor Batista argumentar pressupondo que os outros dizem uma coisa é sempre uma má forma de argumento não é pressupor não é pressupor afirmou o que eu lhe digo é o seguinte na constituição da zona euro na constituição do Banco Central Europeu nos estatutos do Banco Central Europeu está a impossibilidade material objetiva de se recorrer a um financiamento monetário ou seja aquilo que você está a defender está no seu direito de defender mas isso é uma quimera não tem nada a ver com isso agora do ponto de vista da economia nós não temos tempo para discutir esse problema mas eu vou lhe dizer a minha convicção de que os interesses dos dos eleitores dos interesses dos contribuintes é muito mais bem defendido por uma solução é que o Banco Central não faz financiamento europeu isto é um problema de doutrina e de teoria económica que é densa e não vale a pena agora estarmos a perder tempo com isso porque não temos tempo mas uma altura que possa haver esse debate agora só lhe digo como flasco o seguinte neste momento você ignora que não existe mercado interbancar e tudo isso faz uma enormíssima diferença por isso é que o Banco Central Europeu sob a direcção de Mário Draghi tem tido uma extraordinária clarividência num momento particularmente difícil porque estar a defender financiamento monetário isso é uma coisa completamente retórica não tem nada de razão mas vamos a outro tema porque isto não interessa muito rapidamente é muito importante a questão estatutária e de facto os estatutos não é um problema estatutário é um problema do realismo posso agora não é porque este não é o nosso tema eu não quero discutir esse assunto consigo agora nós temos um problema mas vamos dar aqui 10 segundos ao Vítor de direitos de resposta digamos assim exatamente a questão estatutária o facto do estatuto do Banco Central Europeu impedirem a emissão de moeda não quer dizer que os estatutos não sejam alterados isso é uma questão meramente administrativa e da alteração estatutária haja vontade política e para isso que esse problema é solucionado facilmente pronto já o disse meus senhores professor a troca está a chegar para mais uma avaliação a terceira chega na quarta-feira aliás deve chegar antes o ex-ministro das finanças o homem que em nome do PSD acompanhou as negociações deste pacote de auxílio o professor Eduardo Catroga afirmou que está na altura de se renegociar o pacote mas a iniciativa tem partido a troca está na altura de reajustar os termos os termos do acordo com a troca não é renegociar não os termos o próprio acordo em si já agora deixa-me fazer um bocadinho temos dois minutos para o fim do eu vou ser muito rápido é irónico que há 15 dias estávamos a discutir o currículo do professor Eduardo Catroga para para a propósito de outras questões o como como é interessante e não digo mais nada como é interessante agora estamos a resituar a sua opinião que é uma opinião extremamente competente há 15 dias nunca ninguém colocou em causa o currículo do professor Catroga não? não doutor António César de Guro não mas adiante 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 em nenhum lado sobre não, não disse-o mas não interessa agora não é verdade estamos na terceira avaliação duas avaliações positivas o professor Eduardo Catroga disse três ou quatro coisas que uma delas já tinha dito anteriormente a primeira é que o acordo quando foi negociado pelo anterior governo socialista baseava-se em vários pressupostos alguns deles não se cumpriram primeiro baseava-se num crescimento da economia europeia para 2012 de 2% que não se cumpriu menos 0,5% quanto muito segundo baseava-se numa execução orçamental que vinha do primeiro semestre que permitia atingir 5,9% sem receitas extraordinárias as contas estão aí o déficit era 7,2% terceiro baseava-se numa num cálculo errado que o governo fez do engenheiro José Sócrates de que as empresas públicas nomeadamente transportes continuariam a ser refinanciadas pela banca estrangeira acontece que são 9 mil milhões de euros que faltam quarto assentava-no pressuposto que a banca portuguesa não era capaz de ter resiliência suficiente e tinha que ir buscar 12 mil milhões de euros afinal vai precisar de muito menos portanto está na altura porque as reavaliações são trimestrais de se reavaliar e sem estar com a mão a pedir enchar a altura é esta Vitor Batista peço-lhe uma resposta muito rápida muito rápido esta questão de gestão do tempo de facto é difícil é difícil eu admito a minha competência vamos começar a contabilizar e de semana a semana temos que ter aqui um corno mas há aqui uma questão que me parece interessante o que é que o pessoal que a droga veio dizer vem dizer coisas simples que Portugal não tem condições a partir do segundo semestre de 2013 a ir aos mercados coisa que já era previsível coisa que já era previsível não disse nada disso veio dizer claramente isso não disse nada disso que Portugal teria dúvidas que Portugal consiga ir aos mercados no segundo semestre de 2013 e portanto diz aquilo que para mim é mais do que óbvio já o tinha dito na semana passada de que não teríamos condições de ir aos mercados em 2013 quer fazer uma aposta comigo em 2013 segunda questão a surpresa interessante é agora uma curiosidade bom o primeiro-ministro diz assim não queremos fazer resgate nenhum não precisamos estamos a cumprir o professor que a troca vem dizer assim bom bom isto seria bom que se resolvesse alteraram-se os pressupostos e alteraram-se na verdade alguns alteraram-se vamos na altura não tínhamos outras condições já foi o que foi possível negociar vamos ver agora temos que tratar disto mas por proposta da troca isto é o que o professor que a troca está a dizer aquilo para mim é uma evidência que já o disse até em termos de números eu até já contabilizei em números porque sei ler bem o orçamento e contabilizo isso em números o que o professor que a troca está a dizer é assim nós precisamos mais de dinheiro e esse dinheiro vai ser necessário durante o ano 2013 se não for no último trimestre de 2012 e portanto precisamos que nos emprestem porque não temos condições de ir ao mercado só que não queremos assumir o ónus político vamos ter habilidades politicamente e vai ser a troca a fazer essa proposta não deixa de ser interessante não deixa de ser interessante desculpe não havia condições para ser o professor Eduardo Catroga disse a aposta é muito simples diga que eu estou curioso vamos falar em setembro de 2013 e eu estou convencido que Portugal vai conseguir ir parcialmente aos mercados e estou convencido que vai ter a credibilidade do mecanismo de equilíbrio financeiro vai ter a credibilidade da União Monetária e vai constituir um caso de sucesso um caso de sucesso que a União Europeia vai poder uma profissão de fé que o professor Catroga não tem meus senhores muito obrigado Andamos pela vossa presença até para a semana que vem hoje no Enfoco debatemos a crise grega e as eventuais repercussões da crise em Portugal e também a crise portuguesa amanhã outro tema estará em foco